E aí galera, beleza? Começando aqui mais vídeo no meu canal e é o seguinte, jogamos o Celtinha no chão daquele jeito, então vou deixar um pedacinho aí do vídeo né, que chegou lá em casa a suspensão do Celtinha né, que são a suspensão a rosca, que o pessoal do Tebom mandou aí pra gente, abraçou esse projeto, estou muito feliz mesmo, então é isso, vou deixar aí, mano, olha pra vocês verem essa suspensão, que da hora, cê é louco, vamos tirar aqui ó, a suspensão, rapaz, pesadinha viu, ó, vamos colocar ela aqui, vamos tirar pra nós ver, ó, tudo bem embaladinho, Nossa mano, essa suspensão é top hein, ó, nossa, olha isso, meu amigo, ó, as molas amarelas, azulzinho, tem o selo, tudo certinho, Vamos ver qual que é aqui, eu não sei qual que é a dianteira e qual que vai ser a de trás, mano, ó, vamos ver, tem umas mais finas e essa aqui é a mais grossa, acho que essa aqui é da frente, ó, Então são dois, a suspensão, ah, que legal, essa daqui já vai direto no carro, ó, vem com o amortecedor e a mola, que louco, mano, ó, que legal, aí, nossa, mano, é bem mais fácil, né, De tá instalando, então, ó, essa aqui, certamente, é a suspensão traseira e essa daqui é a dianteira, ó, pra colocar lá na frente, dianteira, suspensão traseira, Vamos ver aqui, veio um papelzinho aqui de até bom também, pô, aquelas trocâncias todas, vamos tirar aqui, ó, veio uns adesivos, brabíssimo, top demais, mano, se liga, imagina essa suspensão no celtinho, Nossa, vai ficar perfeito, quero agradecer demais mesmo, pessoal da Tebão, quem puder ir lá no Instagram deles, deixar um comentário, me marcar, vai tá ajudando bastante, né, Vou tá lá também, curtindo seu comentário e comentando junto com vocês, vamos montar lá no celtinha, né, e vamos ver como que vai ficar, mano, tô doido pra ver o celtinho abaixo, Vamos lá, então, vem tudo bem embalado, sei que tá precisando de uma suspensão, Tebão Suspensão é o lugar certo, sempre teve aí com a gente, né, Não porque eu tenho uma parceria com eles, mas, a Sabero, eu montei Tebão, que já indicava pra vocês, né, suspensão é top, mano, vamos montar então. Bom, gente, então é isso, chegou a suspensão lá em casa, né, montei no mesmo dia, é muito fácil fazer a instalação, né, Dessa suspensão aí, pra você que mexe um pouquinho aí no carro, tem umas ferramentas, pá, gosta de mexer, né, mano, Só pegar e colocar, né, fazer o alinhamento lá depois e já era. Então, celtinha tá aqui, baixamos ele, e aí, amor, ficou bom? Olha isso, mano, meu amigo, agora sim, tá daquele jeito que nós gostamos, hein, ó, mano, suspensão brabíssima, A gente veio, né, aqui, aqui fica um pouquinho longe, aqui da minha cidade, né, nesse lugar aqui que eu tô vindo gravar, Fica melhor pra gente tá mostrando, enfim, mano, projeto é assim, né, colocamos roda, agora a suspensão, E agora vem a cereja do bolo, hein, o som, mano, o som, vamos partir lá pra Brasília, Pra gente tá montando, vou falar com o Flávio, né, e vai vir daquele jeito, mano, tô doido pra gravar os vídeos Com meu pai, com a minha mãe, saindo na rua, causando com esse carro, vai ficar da hora demais, mano. E aí, amor, vai pilotar o celtinha? Não sei. Esse aqui dá pra você andar, né? Agora ficou da minha altura. É, que a caminhonete pra ela quase não alcança, né, amor, nos pés. O celtinha é bem mais fácil, né, Porque ela é mais pequena, dá pra Ana andar ali. Já imaginou a Ana e eu, a Ana no celtinha e eu na S10, hein. Ó, se liga, nossa, mano, top demais, ó. Tudo novinho, roda, pneu, e a suspensão tá ali, ó, ó como que é, que legal. Ela é no amortecedor, direto, né, então é só tirar o amortecedor, Tirar a mola original, né, que vai ali, e colocar o amortecedor direto, que vai com a mola, ó. Aí só regular ali. Aqui ele baixa mais, ele deve pegar aqui mais ou menos. Mas eu deixei assim, né, pra ficar confortável. E aí, como a gente vai montar o som, ele vai baixar mais, por causa do peso. E querendo ou não, vai ficar top demais, mano. Então, é isso, vim aqui pra mostrar pra vocês o resultado, né, como que ficou a suspensão do Celta. A gente veio e... Eu achei melhor assim do que a original, mano. Porque a gente trocou as rodas, né, agora parece que ele tá mais macio do que tava antes com a suspensão original. Ó. Você tá doido, mano. Top demais, ó. Não ficou aquela muito baixo, né, mas ficou padrão. Aqui eu deixei, ó, um dedo, um dedo meio folgado um pouco, ó. Não cabe dois. Cabe um dedo mais folgado um pouquinho. E aqui atrás engoliu um pouquinho de pneu, ó. Ó, engoliu um pouquinho do pneu. Mas aqui ele baixa mais, viu. É porque eu deixei assim pra gente rodar, né. Não ficar pegando nas lombadas, nem nada disso. Não se quebra a mola. Mas... É isso daí. Continuo acompanhando. Agora é o som. Tô doido pra montar o som nesse carro, mano. Se liga. Quero ver esse carro rodando. Vim ver como que ficou essas rodas. Até hoje eu não vi. Tamo na correria, né, de montar. Vamos lá, montamos as rodas, pneu. E montamos a suspensão. Eu mesmo que instalei, né, igual eu falei pra vocês. É muito fácil fazer a instalação. Aqui vai dois parafusos só. E tirar ali em cima. E lá atrás só vai um em cima e um ali embaixo. Já era. Tirou, colocou no lugar. Fica top. Então, é isso daí, né. Tá tudo muito corrido pra montar esse carro. Mas tô tentando trazer os vídeos aqui pra vocês. Espero que vocês estão curtindo, né, os vídeos. A S10 tá comigo ainda. Vou ver se eu trago uns vídeos aí com ela também. Mas é porque tá bem corrido mesmo. Tô tentando organizar tudo pra montar esse carro, mano. Mais rápido possível, né, pra gente começar a gravar uns vídeos legal com o carro. Aí na cidade, com o som. O som é o que eu mais quero, mano. É o som. Será que você vai aguentar, amor, o som desse carro? Vou, né. Hã? Eu já andei muito aqui. É, mas acho que esse aqui vai ficar mais forte, hein. É mais que o da caminhonete. Mas aqui é outra vida. Aqui é lá dentro o som. É fechado. Quero só ver, hein. Quero ver o que a Ana vai achar desse som, mano. Vou colocar seis alto-falantes aqui. Não sei se eu vou colocar os de 12. Ou se eu vou colocar os de 10 polegadas ainda. Tô vendo certinho. E a marca ainda também. Não sei qual marca que eu vou colocar. Tô vendo, né. Qual que fica com o melhor preço. O que que eu consigo. Mas tem que ser uma marca boa, mano. A S10-11 ProTec. Recomendo demais. Então tem muito alto-falante aí. Bom, né. Tem os Monster. Tem o Zeta. Tem o Powerbox, mano. Tem muita marca da hora pra gente estar montando aqui. Mas é isso. Não vou enrolar muito vídeo, né. Queria só mostrar pra vocês mesmo. A altura que ficou o Celtinha. Vai vir muito vídeo massa aí pela frente, né. Montando o som dessa joia. E vocês vão curtir demais, mano. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeozão. Colocamos a suspensão no Celtinha. Tá pronta. Agora é partir pra montar o som. Vamos que vamos, né. Então, se inscreve no canal. Deixa o likezão. Deixa o seu comentário aí também. O que vocês estão achando, né. Desse projeto do Celtinha. Em relação às rodas, suspensão. Não quis colocar a suspensão ao ar. Porque vão montar o som. E os bujão, né. De ar teria que ficar dentro do para-choque do carro. Lá atrás. Então, isso ia dar mais um trabalho, né. Mas, tô muito feliz com a suspensão à rosca da filé. Quem sabe depois, né. Não sei. Mas, eu vou deixar assim mesmo. Com a suspensão à rosca. Que ficou da hora demais. Quero agradecer o pessoal do Tebão, né. Mais uma vez aí. Curtar com a gente. Então, rapaziada. Preciso de suspensão. A rosca fixa. Suspensão ao ar. É com o pessoal da Tebão, né. Que eu sempre usei. Mesmo antes que a gente tenha uma parceria, né. Que já recomendava aí pra vocês. Então, é isso. Brigadão mesmo. Então, tô deixando esse vídeo por aqui. Aguarde os próximos vídeos. Que vai vir, mano. Pancada. Então, é isso. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.